Até o momento nós falamos sobre criação de sites, instalação do WordPress, a produção do conteúdo, nós falamos até de porte para celular. Mas como tudo na vida, a gente chega ao fim. Mas calma, não é bem o fim. A gente vai te explicar. Roda a vinheta. Olá, pequeno gafanhoto. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do seu curso de WordPress definitivo, seu curso profissional. Curso esse, totalmente patrocinado pela Hostnet. O meu nome é Gustavo Guanabara. O meu nome é Ramiro Lobo. E Ramiro, o que aconteceu? Esse não é bem um vídeo do curso do WordPress, né? Esse é o encerramento dessa playlist. Infelizmente, o Guanabara me demitiu. Ele falou que acabou o curso do WordPress. Mas o patrocinador ligou para ele e falou, eu quero o Ramiro lá e aí eu voltei. Meu patrocinador é muito forte. Não, na verdade, o que está acontecendo? Desde o início do curso, a gente falou sobre todos os princípios de site. Falamos sobre cores, estilos de fonte. Eu acho que o que a gente abordou aqui, Guanabara, foi a nível de criação de site. A gente abordou desde a instalação, as ferramentas, a gente falou de paleta de cores, falou de escolha de fontes, sobre onde pegar imagens para você utilizar sem problemas legais. Algumas ferramentas que não são do WordPress, mas que ajudam. E toda a distribuição do conteúdo, como fazer, criar menu, como mexer no WordPress, configurar, tema e vários plugins. Só que chega o momento, essa parte de conteúdo, meio que a gente concluiu. Sim, a gente sentiu que o ciclo se fechou. Se fechou. A gente falou, no último vídeo, a gente falou sobre instalação de temas no Astra. É, modelos prontos, que o tema é o Astra, aí tem um modelo pronto, que tem uma série de modelos que a gente pode utilizar. Inclusive, a gente revelou que a gente se baseou... Tudo foi uma grande farsa no modelo. Não é bem isso. Não foi, a gente criou do zero. A gente só olhou e aproveitou, lógico, para acelerar o curso, aproveitou as imagens e tal. Tá, mas aí a gente parou e acabou o curso de hoje, mas acabou tudo? Não, não acabou, não. Não acabou, cara. É assim, você está vendo, você viu o vídeo de hoje... A gente resolveu, eu vou ser bem específico, a gente resolveu quebrar o curso de WordPress em módulo. Sim. Então, a gente venceu como se fosse um grande módulo 1, que apesar de ser um curso profissional, mas ele é o introdutório. Sim, foi um dos primeiros passos. É, agora a gente vai para algo mais avançado. Aí a gente vai falar de tudo aquilo que a gente já tinha prometido, de plugin de segurança, performance, recursos avançados. Então, a gente vai ensinar você a configurar lá o server, o backup, automatizar as atualizações. Fazer migração. Fazer migração. E no final dessa etapa aqui, a gente vai fazer uma aula especial aí, que a gente está chamando aí, é um rodapé que a gente não conseguiu fazer pelo Asta perfeitamente. Aquele rodapé bonitão que a gente criou, ele não está conseguindo se encaixar em todas as páginas. Se você entrar no artigo, ele não aparece. A gente pesquisou, estudou, não tem esse conteúdo, porém a gente descobriu como fazer com meia dúzia de linha de codificação, colocar aquilo em todas as páginas. E a gente estava percebendo que o curso estava aumentando muito, e eu falei assim, cara, não faz mais sentido a gente ter, a gente ia chegar perto de 40 aulas. Então, a gente está particionando o curso de WordPress em módulos. E a gente já planejou até mais módulos do que esses que a gente colocou. Então, na verdade, é o seguinte, hoje você assistiu a aula lá da instalação do Astra, dos modelos de conteúdo. E está assistindo esse vídeo. O curso se encerrou aqui, essa playlist se encerra aqui, mas na semana que vem já começa uma playlist nova. Se você não está vendo o curso depois de um tempão, já está aparecendo aqui o link, aqui em cima, para você ver a playlist nova. A gente já deu até um nome, pode ser que mude um pouquinho, mas a gente está lá. O curso de WordPress, a gente vai falar de segurança, performance e recursos avançados. Exatamente isso. Essa vai ser a característica desse módulo. Ele não vai ter tantas aulas quanto o primeiro. Sempre o primeiro vai ter um número de aulas maior, porque nós tivemos uma abrangência muito grande. Daqui para frente, os outros módulos vão ser menores. Por exemplo, quando a gente for gravar o curso de loja virtual, apesar de ser loja virtual, vai ser uma playlist menor. Por quê? Porque a gente vai lembrar para você... Que tem que fazer essa playlist aqui. Que você tem que fazer, exatamente. Essa playlist que você está assistindo agora. Que você está encerrando hoje. Porque a gente não vai mais ensinar como instalar um plugin, instalar o WordPress, ou utilizar lá os módulos, né? Que a gente tem lá do Ultimate, a Jones. Sim. Isso já ensinou. Essa playlist daqui, essa que você acabou de ver agora... Ela vai ser a base para tudo. Todo outro módulo que você for fazer, você vai ter que ter feito esse módulo aqui. Exatamente. Então, parabéns por ter completado aí a tua jornada. A gente chegou a uma playlist com 30 aulas. Na verdade, teve um pouco mais de 30, né? Porque teve algumas aulas que teve parte A e parte B. Sim, é. Que teve parte A e parte B. Mas foram 30 conteúdos delimitados. E uma novidade, né? A gente pode dar até um spoilerzinho. Na playlist que já começa na semana que vem, as aulas não vão ter números. É, porque você... Não importa a ordem que você assistir. Sim. Cada aula, ela vai pegar um assunto e aquele assunto vai ser concluído ali. Sim. E se a gente precisar do conteúdo de uma aula para outra, a gente vai avisar. Numa aula sem número, a gente vai falar assim, ó, você vê essa aula, você tem que ver essa outra aqui também. Porque nesse módulo que você acabou de concluir, você tinha que fazer a instalação antes de, por exemplo, começar a fazer qualquer tipo de coisa. Não tinha que ter uma ordem cronológica. A gente percebeu que daqui para frente, essa ordem não é necessária para esse módulo. Por isso a gente... O cara está com problema de cache. Ele vai ver só o vídeo de cache. Estou com problema no backup e migração. Você vai ver o vídeo só de backup e migração. Então, assim, o próximo módulo que já começa na semana que vem é um novo curso dentro do curso de WordPress, que é o totalzão, né? Exatamente isso aí, Guanabara. Então... Mas então, estamos aqui nos despedindo desse curso. Você vai falar assim, ah, vocês fizeram um vídeo só para se despedir? Não, não. Foram lançados dois vídeos hoje. É. Porque tem uma galera vendo depois, né? A gente está se despedindo aqui. Essa playlist se encerra, mas a próxima playlist já começa na semana que vem ou já está disponível. E é só você clicar aqui em cima que você já vai ver ela. Você está querendo te direcionar para emendar um curso no outro para você entender como é que funciona a lógica, né? Para quem caiu aqui na aula de hoje ou nesse vídeo, por acaso, mas, sei lá, caiu... Então, se você caiu aqui, volta lá para o início que você está atrasado. É tipo jogo de tabuleiro, volte tantas casas, né? Clica, ó. Aqui em cima vai ter a playlist. Sempre tem a playlist do curso de Marketing Digital, que é o mega curso, né? Tem a playlist de WordPress, que é essa que você está vendo agora. E tem a playlist do próximo módulo, que é o módulo de Recursos Avançados. Exatamente. Certo? Então, é isso. Muito obrigado por você ter feito o curso até aqui. Não se esquece, agora que já terminou, tem isso. O cara falou assim, eu não vou assistir os vídeos até terminar. Já terminou. Então, está na hora de você assistir os vídeos. E se você já assistiu os vídeos, faz um grande favor para a gente. Eu estou te pedindo. Pega o link dessa playlist, manda em todos os grupos de Marketing Digital, de construção de sites, teu grupo da faculdade. Compartilha. Fala, ó, o curso já está completo. Está aqui, ó. Toma aqui. Já está todas as aulas disponíveis. E todas as aulas já estão disponíveis. E na próxima semana, tem a continuidade do curso. É isso aí, pessoal. Foi muito bom. Eu acho que o andamento do curso, a gente conseguiu algo bem bacana. Eu gostei muito do resultado. Muito. E eu espero que você tenha chegado... Quem chegou até aqui, que assistiu todas as aulas, eu espero que você tenha realmente aproveitado o conteúdo e tenha conseguido iniciar ou concluir o teu projeto com o conteúdo que a gente já ofereceu. O mais maneiro, Ramiro, é quando eu vejo lá no grupo do Facebook, que existe o grupo fechado do Facebook, a galera falando assim, nossa, tirei meu projeto da gaveta. Olha só como é que está. Muito maneiro. Muito maneiro. Eu também fico muito feliz. Eu fico orgulhoso. Falo, caraca, o cara estava com tudo meio atravancado ou estava um site muito ruim e o curso ajudou ele a dar uma evolução. E muita gente veio falar comigo, Guanabara, eu já tinha assistido, começado a assistir um curso do Wordpress, não conseguia me adaptar, não conseguia andar e com esse curso ele conseguiu levar o projeto dele para frente. Muito show. Muito show. Mas porque a gente não fez um planejamento de um curso de Wordpress, a gente fez um planejamento de um curso de criação de site. Eu acho que esse foi o diferencial da visão que a gente teve. Sim. A gente não planejava que o curso de Wordpress fosse tomar o tamanho que ele tomou hoje. Com certeza. Com certeza. A gente estava planejando. Quando o Ramiro falou a primeira vez, ele falou, vamos fazer um curso pequenininho para a gente mostrar o Wordpress para as pessoas. Eu falei, pô, vamos fazer. E aí, a cada vez que eu conversava com o Ramiro, a gente ia colocando coisas. Chegou o momento que a gente teve que encerrar esse módulo aqui e já vai começar outro módulo. Inclusive, várias aulas do outro módulo já estão gravadas. Sim, sim. Então, você não vai perder nada terminando o curso agora. Fica tranquilo, fica tranquilo. A gente se despede por aqui, mas já tem encontro marcado para semana que vem ou agora mesmo, se você demorou um pouquinho para assistir. Agora mesmo. Já pode clicar aqui em cima. Se tiver uma playlist dizendo segurança, performance e recursos avançados, já está disponível aqui, já está em andamento. Você pode clicar e fazer o seu curso com a gente. Beleza? Um grande abraço. Não digo adeus. Digo até já. Um grande abraço a todos. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.